Eu sempre trago algumas falas aí de, digamos, profissionais do futebol brasileiro, né, técnicos, dirigentes e tudo mais, sobre esse Palmeiras do Abel Ferreira, e especialmente de um cara que enfrentou já bastante, né, tem bastante confrontos aí. O Abel tem uma certa superioridade em cima dele com confrontos diretos, ainda bem, porque ele deixou a gente traumatizado lá em 2017, em 2018 não vou nem falar, porque aquilo lá, eles estão ligados, mas em 2017 foi complicado. E o Carilli falou aí sobre o que precisa ser feito quando enfrenta o Palmeiras, né, a gente jogou aí na final, acabaram ganhando o primeiro jogo e depois o Palmeiras conseguiu vencer no segundo. Vamos dar uma olhada no que ele falou aqui no programa do Benja, o link, inclusive, pra entrevista completa tá bem legal, viu, né, porque de rival, o Carilli tem uma conversa aí bem interessante aí com o Benja, beleza? Beleza? Tem a nossa vaquinha, nosso porquinho aí pra ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, eu não sei exatamente até quando vai, mas acredito que até terça ou quarta, então dá tempo ainda de você ajudar, a gente superou em muito a nossa meta, então só clicar aí no link fixado, no comentário fixado no topo, ou, né, se você não puder ajudar financeiramente, você pega o link e compartilha lá no grupo de amigos, a família, enfim, vamos dar uma olhada aí no que disse o Carilli, bora. Estamos no Paulistão, vamos dar valor pra isso daqui, baita de um campeonato, gostoso demais, vamos dar valor nisso daqui, a gente deu muito valor e quase, né, chegamos numa final aí. Perdeu pro melhor time do Brasil? Um dos melhores. Não é o melhor? Não, um dos melhores. O que é o melhor pra você? Ah, eu gosto muito do Atlético Mineiro, o Flamengo, pra mim, é também muito forte, as três referências hoje de time... Mas você tá pegando o papel ou o campo? Campo, assistindo. O Atlético Mineiro hoje, pra você, joga melhor que o Palmeiras? Hoje, sim. Você acha? Nesse exato momento, tá jogando pra mim melhor que o Palmeiras. O Flamengo também? O Flamengo eu vi muito pouco, até assisti o clássico Palmeiras e Flamengo, o jogo Palmeiras e Flamengo. Foi horrível. É, muita marcação dos dois lados, um jogo que não fluiu, né, mas assim, mas eu não vi muitos jogos do Flamengo ainda esse ano, mas do Atlético Mineiro eu assisti bastante. O Flamengo, dá pra dizer que tá igual o Palmeiras, né, não tá jogando muito bem, só que tem ali os rampages individuais, né, no caso do Flamengo, tem o Bruno Henrique, o Delacruz, tá jogando muito bem, e o Palmeiras tá manacada, né, Luiz Guilherme, Estevam, Henrique e tal, acho que dá pra colocar assim, tanto que o confronto direto deixou bem claro, né, realmente foi bem sofrido assistir. Eu não sei porquê, por data, por assistir as finais do Mineiro, hoje perdeu um jogo, perdeu um jogador no campo do Corinthians e jogou com um a menos jogar no estádio do Corinthians, sabe que não é fácil, e fez um jogo consistente. O Atlético Mineiro é muito melhor que o time do Corinthians. Com um 10, com um 9, tanto faz. Acho o time do Atlético assim, zagueiros bons, laterais, Arana e o outro lá que eu esqueci o nome agora, o meio de campo muito bom. E atacantes que decide. Eu acho o time do Palmeiras muito foda, cara. É. Eu acho o Abel muito foda. Você tem que competir. Palmeiras você tem que competir. Quando você vai jogar contra o Palmeiras? Tem que fazer o quê? Tem que propor? Tem que sair pro jogo ou tem que segurar? Tem que ter concentração acima de tudo. Cara, ainda desculpa, mata uma curiosidade pra mim. Por exemplo, é que aquele jogo emblemático lá contra o Santos, do São Paulo ali e tal. Na preleção, você fala, ó, o time dos caras, gente, é muito bom, é melhor que o nosso. Se a gente for pro jogo, nós vamos se ferrar. Onze caras atrás, o treinador fala isso? Mas, bem, a gente tinha pego, até esse jogo, era o terceiro jogo do campeonato. O primeiro a gente empatou 0x0. O segundo, que foi o primeiro jogo da semifinal, a gente ganhou de 2x1 em casa, sendo um pouco melhor do que o Santos. E esse jogo do Pacaemboa aí, o Santos, foi muito melhor do que nós. Sabe que a gente não conseguiu trocar três passes. A gente não conseguiu ter controle do jogo. Então, pelos jogos... O que você pensava no banco, vendo aquilo? Chega num certo momento, vamos chutar a bola pra frente, tirar o time de trás e tentar... Mas a gente não tinha força pra chutar a bola de trás. Um absurdo, foi o atropelo. Foi o jogo mais absurdo da tua vida? Foi. Foi. Dois. Eu tenho um jogo do Hilal contra o Alueda, que era sumível do Hilal. Só jogadores de seleção no Alueda. Perdi de 3x0 em casa. Mas não vi uma bola. Não vi uma bola. Esses dois jogos que, quando eu penso assim, é o que mais deu desespero no banco, vamos dizer assim, por esses dois jogos. Mas, Carinho, você não fala na pré-eleção? Você fala o quê? Quando você vai pegar um time que, no caso, era muito melhor o Corinthians? Não, mas assim, veja. Os dois jogos anteriores não tinham me mostrado isso, pra nós. Tanto que a gente faz um jogo igual, o outro um pouquinho melhor e o outro, o Santos, muito melhor do que o Corinthians naquele jogo. Então, a gente passou, infiltrar, onde triangular, como chegar, mas nada funcionou. Aquele jogo que nada funciona. E classificou. E passamos. Tomamos o gol nos últimos minutos do Gustavo Henrique de cabeça, vai pros pênaltis, passamos nos pênaltis. E faz a final contra o São Paulo. E é campeão. Ô, Garelli, quando termina o jogo classificado, o que você tá com os caras na comissão? O que você falou, velho? Você chega no VCI, você se joga pro Xanjão. Acabou. Você dá uma risada pra gente, não tô acreditando até agora que nós passamos. Isso eu falei, né? Falei em várias entrevistas já, né, Bruno? Esse Corinthians e Santos aí, os caras falam do impacto do Palmeiras. O Palmeiras ainda, tudo bem, às vezes joga mal e tal, mas tem um time... Mano, esse Corinthians aí era horrível, que é o de 2019. Ainda foi campeão. E tomou a massa absurda do Santos. A massa, massa, massa mesmo. E aí passou nos pênaltis, velho. Os caras quer falar do impacto nosso ainda. Impacta quando seu time é horrível, você consegue ainda ser campeão, ainda consegue ganhar as coisas. Meu Deus do céu, cara. Porque não sei até hoje como eu passei naquele jogo. Passamos. Não sei até hoje. Coisas da bola, cara. Coisa do futebol inexplicável, né? Por isso que é emocionante. Futebol é um esporte que existe, que o melhor não vence. Com certeza. Com certeza, meu novo Iguaçu fazendo um trabalho aí agora, chegar contra o Flamengo. Claro, contra o Flamengo teve dificuldade, mas enfrentando de igual para igual os outros ali, chegando numa final. Futebol é maravilhoso, vamos dizer assim. Mas, Zucarili, você vai enfrentar o Palmeiras? Tem que ir para cima? Não. Enfrentar o Palmeiras, você tem que estar atento o tempo todo. Goleiro que bate o tiro de meta rápido. Lateral que os Gandula já jogam e já viram uma bola lá dentro. Lateral, se o Marcos Rocha está no jogo, é bola que vai para a área. É competição. Você tem que estar muito concentrado para enfrentar o Palmeiras. primeiro, primeiro. Porque é bola em disputa, não arriscam sair jogo de trás. Qualquer coisa, transfere a bola e vão para a briga lá na frente. Isso já é desde 2016. O Cuca é campeão brasileiro com o Palmeiras, com um jogo de imposição, com um jogo com o Gabriel Jesus lá na frente, bola para ir lá para ele jogar. Então, hoje, enfrentar o Palmeiras, primeiro de tudo, o time tem que estar muito atento com todas as situações. Se você fosse enfrentar o Fluminense hoje, o que você falaria para você? Eu não sei o time de 2016, né? Se foi tanto assim. 2015 foi. 2016 nem tanto. 2018 foi. Nesse o Felipão com o Davidson fazendo a casquinha. E eu acho que, assim, tudo bem, né? Você tem, eu acho que ele ficou traumatizado com o tiro de meta ali do Everton, né? Mas, acaba saindo, assim, até de trás. É que, assim, eu diria, igual ele vai falar aí do Fluminense, o Palmeiras realmente não tem vergonha, às vezes, de jogar feio, né? O Fluminense tem, o tempo é só que o Fluminense tem vergonha de jogar feio. É um exemplo. Porque, contra o Corinthians, pô, o Corinthians conseguindo ganhar ali de 2 a 0, o Fluminense vai voltar no segundo tempo, mas ligado, né? Volta igualzinho, fazendo a mesma coisa. Mas aí, obviamente, passa muito pelo técnico, né? Então, o Palmeiras, quando dá pra sair jogando, sai. Quando não dá, também, né? E aí, acaba sendo, alguns jogos não ficam tão bonitos, mas acaba ganhando porque tem a competição, né? Tem o lance de você mudar também, né? Você não ficar jogando do mesmo jeito. Mas é interessante esse lance aí do competir, de estar atento o tempo todo, porque às vezes a gente cobra, às vezes eu vejo, né? Quando o Palmeiras perde, o pessoal fala, pô, jogou sem vontade, não brigou. Eu nunca, eu, sinceramente, nunca vejo o Palmeiras jogando sem vontade. Eu vejo o Palmeiras jogando mal mesmo, tecnicamente, né? Aí erra um passe, erra a finalização, assim. Mas o lance da vontade e do lance de estar o tempo todo concentrado é bem raro não acontecer, né? E aí, às vezes, a parte técnica não funciona mesmo, né? Às vezes você tem, por exemplo, o Veiga, que o pessoal critica muito nos últimos tempos. Às vezes, a questão dele, que eu vejo, é realmente a parte técnica ali e tudo mais. Mas a parte de entrega, ela tá sempre ali em cima, né? E passa muito, obviamente, pro trabalho da comissão, esse lance da questão física que o Abel Tonto fala, do você estar com o time fisicamente bem, pra você conseguir executar as paradas. Se não estiver fisicamente bem, você pode treinar, pode ter tudo que tiver, que não vai funcionar mesmo, né? Que é a parte física que vai acabar dando a resposta. Beleza? Ó, link da entrevista completa na descrição. E é isso, tamo junto.